A palavra é... Felicidade. Otimismo. Parabéns, Caroline, você é a nova líder. É sério? Muito obrigada. Obrigada, universo. Obrigada, Deus. Obrigada, César. Obrigada, intenção. Eu sabia que essa palavra... Sara e Arthur bateram na trave. Só isso ia me salvar. O que eu faço agora? Agora você vai até o centro. Isso. Agora eu vou te falar. Ali perto da piscina... Carol, ali perto da piscina tem a caixinha, certo? Aham. Então pode colocar o seu colar de liderança e pegar as pulseiras e voltar e ir para o meio. Que incrível, gente. Eu estou chocada. Ai, que tudo. Fui salva. Fui salva. Você se salvou na bate-volta, né? É, eu tenho muita sorte. E o que eu faço agora? Pega todas as pulseiras. Peraí, coloca uma em você primeiro, né? Você ainda está com a antiga. Da festa passada. Meu Deus, que decisão agora é essa que eu vou ter que tomar? Isso. Agora pega todas as suas pulseiras aí. Então tem seis, né? Sim. Se alguém tiver com a antiga, pode tirar e deixar aí na prova que a gente retira depois, tá? Meu Deus. Caroline, escolha os seus seis convidados e eles vão se juntar a você aí no palco. Só seis? Só seis. Se não, eu ia chamar a chepa do líder se tivesse muita gente. É o VIP do líder. Meu Deus. Tá. Pouca. Pouca? Pode ir lá, pouca. Quem mais? Vou levar em consideração o tratamento que recebi essa semana. Muito obrigada pelas dicas, por tudo. Parabéns. Luma. Domena. Quem mais? Projota. Meu influenciador favorito. Projota. Faltam três. É só quem tá aqui? Qualquer pessoa. Menos eu. Ah, Thiago. Arthur. Arthur. Muito obrigada. Agora tem duas. Nego Di. Nego Di. Pode ir lá, Nego Di. Meus psicólogos. E a última pulseira. Obrigada. Ah, meu Deus do céu. A Carla. E a Carla. Pouca. Lumena. Projota. Arthur. Nego Di. Carla. São o VIP do líder. E a líder é Caroline. Beijo pra vocês. Parabéns, Carol. Beijo. Até mais. Parabéns, Carol. Pogá какая. O que é isso?